Música Pouco conhecido no Brasil, autor de aproximadamente 200 trabalhos acadêmicos. Eu comecei a carreira em Curitiba isolado e praticamente eu fiz as coisas sozinho. Único brasileiro membro do Instituto Internacional de Filosofia de Paris. Música Newton da Costa é um matemático e filósofo curitibano, protagonista do documentário, espírito de contradição. Fernando, por que a escolha específica deste personagem? Porque ele é simplesmente um dos grandes nomes hoje da filosofia mundial. E é um curitibano que se formou aqui e quase ninguém conhece o trabalho dele na sua própria cidade. Então eu fiquei interessadíssimo em mostrar, não só para os curitibanos, mas para o mundo, esse pensamento extraordinário do professor através do cinema. O filme foi produzido no ano passado. Foram cinco dias de gravações que percorrem diferentes locações da capital paranaense. O filósofo presta depoimentos sobre a família, a educação, o trabalho e ainda revela outros detalhes que contam a história deste pensador. Quando meu pai ensinava a geometria, ele várias vezes dizia que eu era espírito de contradição. Vamos saber então realmente com a pessoa que faz parte, que é o principal dessa história, como é que foi o sentimento para o senhor de ter um trabalho assim, reconhecido? Fiquei muito emocionado e agradeço ao Severo o brilhante trabalho que ele fez e espero que esse filme tenha alguma repercussão no sentido de promover a cultura brasileira em todos os níveis e em todos os tipos. Já tinha imaginado que algum dia podia ser o protagonista de um documentário, de um filme propriamente, Newton? De um filme dessa categoria, não. Francamente, não. Mas em todo caso, ainda em vida, isso ocorreu. Resolvi me dedicar só ao que eu gosto, mesmo que morra de fome. E comecei a me dedicar 100% ao ensino e à pesquisa nas áreas que me interessavam.